O motorista do carro freia em cima do motociclista. O cruzamento da rua dos Mudurucus com a travessa breve nos Jurunas não tem sinalização horizontal. Inclusive uma placa que deveria ajudar condutores é usada irregularmente para marcar o ponto de mototáxi. É muito perigoso aí. Geralmente tem acidente aqui, não tem sinalização aqui. É um tráfico intenso, tem duas escolas bem aqui. E é muito perigoso isso aqui, durante o pico que acaba a aula das crianças aqui. Atravessar aqui é um desafio. Natalina leva e busca todo dia o filho de 9 anos na escola. Fico muito com medo porque muitas vezes aqui está um calço, né? É carro, é ônibus, é bicicleta, é moto, né? Eles vêm do colégio correndo, aí tem mãezinha que diz, olha, menino, fica aqui, não sei o que, que é para ficar com atenção, né? E é muito complicado. Seu Francisco trabalha no cruzamento há 17 anos. Até já pensa em improvisar para ajudar a diminuir os acidentes. Já me deu vontade mesmo de botar um semáforo de papelão. Pintar uma placa de papelão para esticar ali. Pelo menos para a pessoa ter um pouquinho mais de noção, para dar uma reduzida quando vem. O problema se repete em outras áreas do Jurunas. No cruzamento da Breves, com a rua Cesário Alvim, bem movimentado, nada de sinalização. A placa de pare existe na Travessa Tupinambás com a Rua dos Pariquis, mas no asfalto o aviso está apagado. É preciso parar, avançar um pouco para conseguir ver se é possível seguir em frente. Ciclistas também reclamam. Tem que ter uma ciclovia, tem que ter. Nessa área aqui, que é muito movimentada de ônibus, carro, tem que ter. Muito perigoso, até porque a gente vê toda uma televisão acidente com ciclista. E a gente precisa dessa área para a gente poder ter acesso. A situação também é complicada na cidade velha. Em menos de um mês, foram dois acidentes graves no cruzamento da Breves com a rua Triunvirato. A guarda municipal, Ana Cleide Nascimento, de 46 anos, seguia para o trabalho de moto quando foi atingida por uma van e morreu, no dia 25 de janeiro. Na semana passada, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após uma batida entre o veículo de transporte coletivo e um carro particular. A prefeitura de Belém informou que já desenvolve um projeto para revitalizar a sinalização nas ruas aqui do bairro da cidade velha. E um dos pontos é aqui, o cruzamento da Breves com a Triunvirato. A gente observa bem a necessidade desse trabalho neste ponto. A prefeitura informou ainda que vai enviar uma equipe da Superintendência de Mobilidade Urbana para avaliar os outros locais citados na reportagem, no caso, no bairro dos Jurunas, e incluí-los, se necessário, no trabalho de revitalização. Porque precisa de um pare, não tem pare no chão. Aí a pessoa não enxerga, aí passa aqui direto e tem os acidentes, né? Mesmo para quem toma cuidado? Tem que tomar cuidado mesmo, é perigoso.